Hoje eu tô com o Renato pra falar sobre o Buffet 606, gente, é uma casa de festa maravilhosa. Sabe aquele tamanho ideal, pro número ideal pra você fazer um casamento, pra fazer, né, um aniversário? Ele é super espaçoso, ele é muito bacana e tá numa localização fantástica. Tudo bom, Renato? Tudo bem, e você, Crescena? Aqui eu vou chamar Renato, né? Porque o Renato todo mundo conhece, é o doutor Renato, ele é, né, dentista, tem as clínicas que a gente sempre mostra pra você, mas hoje a gente tá falando de um novo empreendimento que já tá sendo um sucesso, né? Sim, um sucesso, Crescena. O nosso espaço em Santa Terezinha, que nem você disse, é muito bem localizado, né, destinado aí aos eventos corporativos, às bodas, aos casamentos, né, então a gente tá com uma esperança muito grande de que com esse avanço, com a economia tá dando de novo, com essa melhora aí na situação da pandemia, com a chegada da vacina, as pessoas comecem a despertar novas vontades de realizar, de comemorar os seus eventos, né, de trazerem pra perto delas as pessoas que elas gostam. É muito importante. Isso, então a nossa equipe tá bem preparada pra tentar tornar isso tudo uma realidade. Tá vendo só, gente? Vocês tão vendo algumas imagens, né, do espaço. O espaço é bacana porque ele é bem flexível, vai atender a sua necessidade e o seu sonho. Porque às vezes você quer pôr a pista no meio, ou você quer montar um lounge no canto, ou você quer... você pode tá mexendo da forma que agrada, né? Sim, sim. A gente tem um espaço muito, assim, moderno, um espaço clean, que os arquitetos, eles projetaram pra dar essa total liberdade pro cliente em fazer a decoração do jeito que a pessoa quer, né, trazendo pro ambiente a imagem que define bem o evento que ela tá querendo realizar naquele momento. Que bacana, gente! Olha, maiores informações tem o site também que pode estar visitando, né? Isso, né? O www.606eventos.com.br Vocês podem também visitar a gente no Instagram, nós temos a nossa página no Facebook e quem quiser também contactar pelo telefone fixo, a gente tem o telefone 2537 1209 e no WhatsApp o 99937 3385 Tá vendo só, gente? Uma grande oportunidade pra gente comemorar com quem a gente tanto ama, né? Um momento especial aí na sua vida. Tô falando do Fê 606, né? E esse é o Renato, o proprietário, que lançou faz pouco tempo a casa e ela tá sendo um sucesso. Vá conhecer, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Obrigada, Renato! Obrigado a vocês! E até a próxima! Até a próxima! Até mais!